Não, não dá Pra ficar só com você, tentei Não consegui porque eu sempre dou fuga Tentei namorar, mas amo a rua Chama as amigas pra tritar A noite é nossa aliada, eu vim me distrair Põe outro combo de uísque de amor, eu tô fora Eu prometi pra mim mesmo, não pensa em ti Me acompanha no Insta em casa, chora, 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 não Não dá pra ficar só com você, tentei Não consegui porque eu sempre dou fuga Tentei namorar, mas amo a rua Eu amo a rua, chama as amigas pra tritar A noite é nossa aliada, eu vim me distrair Põe outro combo de uísque de amor, eu tô fora Eu prometi pra mim mesmo, não pensar em ti Agora acompanha meu Insta em casa Não dá pra ficar só com você, tentei Não consegui porque eu sempre dou fuga Não consegui porque eu sempre dou fuga Tentei namorar, mas amo a rua Eu amo a rua, chama as amigas pra tritar A noite é nossa aliada, eu vim me distrair Põe outro combo de uísque de amor, eu tô fora Eu prometi pra ficar só com você, tentei Não consegui porque eu sempre dou fuga Tentei namorar, mas amo a rua Chama as amigas pra tritar A noite é nossa aliada, eu vim me distrair Põe outro combo de uísque de amor, eu tô fora Eu prometi pra mim mesmo, não pensa em ti Me acompanha no Insta em casa Chora, chora, chora não DJ Marquis, sangue e bomba Sempre que fala isso, miami, tá porra